O que é isso? Eu penso que muitas outras mulheres se revêem na tua história e automaticamente vão pedindo para cantar a mesma música. Já estou ansiosa para ver um concerto teu em que as mulheres todas assim cantarem a mesma música. Já vai ter clipe essa música. Essa música eu já tenho há mais de oito anos. Foi na altura que eu tive a minha filha e fui ter com o Chita Finha e ele escreveu. Mas a pressão é tanta, há muita mulher a pedir e tudo mais por causa da mensagem muito forte. Então eu gosto sempre que as pessoas se revêem, nunca a pessoa canta. Você quer ser uma artista autêntica? Isso sim. É pausa daquela que descalça, tira a peruca. Pronto, sou mulher como todas elas. Acho que é uma coisa muito interessante. Tu és uma mulher extremamente bonita, estruturada. Ela já é. Mas é sério, é verdade. Muito obrigada. Lógico, a esse nível nem todas as mulheres conseguem se sentir iguais ao ídolo, neste caso. Mas quando partilhas histórias de vidas reais de humana, as pessoas fazem sempre mais próximas de ti. Isso aqui é ser uma artista autêntica. Parabéns. E não é a primeira vez que trabalhas com o Chita Finha? Não é. Não, essa foi a primeira vez. Depois tem a segunda, é verdade. Broca, isso. Obrigada. Vemos logo o vídeo, o pôster. Falamos aí, vem coisa. E da forma como o rapaz, ele teve influência na tua maneira de fazer o rap? Teve sim. Teve sim, teve sim. Tive a preparação do Chita Finha. Também é uma música que eu já estava a caminho dos três anos. Já tinha dois anos, já a caminho dos três. Também tive uma preparação do Chita Finha a um longo prazo. E há um longo tempo. Então, Chita Finha é uma caixinha. É, por acaso é. Surpresa. E trabalhar com ele, olha, um beijo aí ao Jay, que eu conheço há anos. É um irmão, é um amigo, um artista que dispensa apresentações. E a prova é muito forte. Obrigada. Qual foi a razão que fez com que puseste as outras manas aí no pós-ter? Ah, as minhas modelas, olha, vão dar um beijo aí para Lourdes, para Súria. Para Panamera também. Para Panamera. E, deixa eu ver, Neide Lopes, a minha chara. É a bailarina, né? É a bailarina, sim. Então, olha, elas mergulharam logo na minha aventura. Vamos, não vamos, eu não sei. Mergulhei só, vão gostar. E ficou tudo bem. Muito bom. Nem de hoje em dia, é mais influencer, mais empresário ou mais rapper? Epá, eu faço de tudo um pouco. Eu consigo sempre me virar. Tenho sempre tempo para tudo. Imagina, né? Mulher que aguenta nove meses. Mulher é forte. Mulher consegue... Mulher dá sempre um jeitinho. Mulher trata da casa. Quer dizer, ainda cuidamos dos maridos. Ainda vamos trabalhar. Ainda aguentamos a dor de bexiga. Ainda aguentamos a dor do parto. Epá, a mulher consegue tudo. Muito obrigado por existirem nas nossas vidas. Neide, bem-vinda. Obrigada. A Chapaquê. E vamos logo à primeira pergunta. Na nossa tela. Ok. Boa tarde. Giovanni é meu nome. Olá, Neide Sofia. É verdade que frequentavas a Casas Escuras junto com as tuas amigas? Graças a Deus, não. Não, não, não. Porque é assim. É o que eu digo sempre. E é uma conversa que... Nós sempre, família, falamos. Quem mete-se nesse caminho, o fim nunca é bom. Percebes? Então, nunca foi necessário. Graças a Deus. Eu cresci num ciclo muito religioso. Eu frequentei a Universal desde os meus três aninhos. Com a minha mãe. E fazia parte da escolinha. Quem frequentou a Universal muito tempo sabe que a escolinha na Universal recolhia assim as crianças. Mas não, nunca fiz. Graças a Deus, minhas amigas também nunca houve necessidade. Saímos de um programa Bounce. E do Bounce fomos escolhidas aos olhos do público como as meninas do Bounce. Diz-se sempre, quem tem luz própria brilha sozinha. Como é que os fãs relacionam sempre com as artistas de sucesso com cenas obscuras? Acho que existem alguns artistas que recorrem a esse método. Mas nunca foi o meu caso. Nunca foi o meu caso. Não foi e nunca será o caso do Neide, Sofia. E vamos à próxima pergunta. Isso tudo acaba? Olá, boa tarde, Neide. Eu sou a Dominguezaz e estou participando na placa. Gostava de saber quando é que vem o novo bebê. Não querem, só querem já filho. É assim. Claro que filho vem, né? Mas temos que ver aqui uma coisa. Filho é investimento. Percebe? Filho é tempo. Filho não é uma coisa de fazer e entregar o mundo. Não, não, não. Claro que nós vamos fazer filho porque nós nos unimos e temos que nos multiplicar. Isso é bíblico. Mas por enquanto estamos a curtir o casamento. Estamos juntos já há um tempinho. Dois anos agora de casado. Então ainda somos jovens. Ainda temos foco, objetivo. Filho vem. Filho vem. Portanto é que já temos dois. A Fabiana tem nove anos. O Wilmer tem nove. Praticamente gêmeos, né? É. E vem o nosso. É uma mulher inteligente. Não, futuramente vem. Não tem como. Chegou o tempo cedo. Tem que fazer, tem que fazer pelo menos um ou dois. Da velhice, né? Não, da velhice não. Ainda estou bem. Nossa, uns 34 ainda vamos. Ainda conseguimos fazer. Pelaquela, quando chegaram aos 40, nessa aqui. Não, mas o nosso objetivo é mesmo fazer um. É? Por causa do preço da coxa. Ou arroz coxa. Bem inteligente da tua parte. Vamos à próxima pergunta? Olá, boa tarde. Neide Sofia, eu gostaria de saber o motivo que fez com que vendesses o carro que o Gregório ofereceu. A Neide vai responder essa pergunta... Na próxima parte. Até já. É. Agora é na placa. É agora. E volta, família. Para quem só agora se ligou, nós estamos com a influência rapper empresária Neide Sofia aqui na Chapa Quente. E ficou uma pergunta para responder que nos levou ao intervalo. Neide. Ah, o jovem perguntou o que é que eu fiz com o carro. É assim, temos que ter visão, é para dar uma laranja eu tenho que cortar e dividir os bombos. É assim, eu peguei o carro, fiquei um tempinho com o carro. Ah, não é que eu não conseguia ficar com o carro. Consigo, graças a Deus, não tenho passado assim esse problema. Mas o que é que me fez vender o carro? Primeiro, eu não sou muito de conduzir. É. E o carro estava mais parado do que propriamente em movimento. Então, eu disse, não. Surgiu uma oportunidade de vender o carro. Vendi o carro e transformei no negócio próprio. Em cinco carrinhos que eu pus ali no aplicativo, em que todo mundo já usa esses aplicativos. Inclusive, até alguns de vocês já andaram, mas não sabem o que. Se calhar estava num carrinho aí, que era da Neide Sofia. Pois, então fizemos isso. E que futuramente eu ainda quero ter mais carros nesse aplicativo. Você sabe, eu não quero. Não é só ser fã de cantora, seguir dicas de investimento, é craque. Por exemplo, eu normalmente conduzia mais para quê? Para ir aos shows à noite. Mas nem sempre levava, porque há sítios que o bem é muito baixo. E eu não podia levar o carro. Por exemplo, vi para a televisão, depois saio daqui e vou logo para casa, o carro ficava ali. Eu disse, não. Tanto é que eu agora prefiro mesmo ter motorista. Não sou mesmo de conduzir. Venho como motorista, o motorista fica lá fora à espera, canto e leva-me para casa e ele vai para a vida dele fazer o trabalho. Grande opção. Grande opção. Vamos à próxima pergunta. Olá, Ney Sofia, eu sou o Jones. Gostaria de saber se é verdade que terás tajarda? Eu acho que esse moço não me segue. Eu fiz anos há poucos dias e eu postei as minhas irmãs. E nós somos mesmo de trato... Muito fácil. Trato... Ah, 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 ok. Trato... Não, não tem nada a ver com isso. Bem avantageadas? Não, somos bem avantageadas. Mas até porque tu és muito de ginásio mesmo, carga puta. De treinar, a única coisa que eu fiz agora nesse momento, eu fiz um procedimento estético. Eu sofria de diástese, acho que é assim o termo, diástese depois. Eu fui mãe, então tive uma pequena abertura, o imbigo por dentro. Ok. É só procurar na internet para perceber. Normalmente quem já foi mãe sofre disso. Aquela gordura que nunca nos larga mesmo, depois de nos tornarmos mãe. Então aproveitei fazer uma lipo e um procedimento à barriga. Queria ficar mais pequenina e queria ter a barriga mais sarada. Sendo embaixadora da clínica onde tudo é a Borliu, então aproveitei. Sou embaixadora da clínica do doutor David Rasteiro em Lisboa. Então sendo influencer eu tinha que poder isofluir dos serviços para depois vender os serviços e dizer que está tudo bem. E estás feliz com o procedimento? Muito feliz, muito feliz. Eu já tinha feito o primeiro procedimento com o doutor e fui fazer o segundo e gostei. É um doutor super, super. Cuidado aí com algumas clínicas, mas o doutor David Rasteiro é top. Muito bem, Neide. Presumo que tenha mais uma pergunta. Olá, muito boa tarde. Daqui fala a Xélsia. Ney Sofia, segundo as soas, a flor da raiz está a cantar mais do que você. O que é que se passa? Em segundo as soas, eu devo respeitar se as pessoas acham que ela canta mais que eu. É bom, eu gosto muito da flor. A flor é uma das artistas que mais fala comigo no off. Liga para mim, para algumas situações pessoais, conselhos, conversas. Tenho outras artistas que eu também lido muito bem. Eu respeito a opinião de cada um. Estamos aqui cada um na sua faixa a fazer o seu dinheiro, a trabalhar. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor, que eu não sou a melhor. Até porque eu já estou nesse mundo da fama há muito tempo. João, não estou mais para... Vamos lutar, vamos competir, vamos não sei o que. É o tempo. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Tem mais perguntas? Olá, Ney. Eu sou a Loide, sou muito tua fã. E gostaria de saber se o Filho da Africana foi porque ficaste grávida. Estou bem com as meninas, estou bem com as africanas, então prefiro mesmo nem tocar nesse assunto. Minha. Eu acho que é um assunto que já está enterrado, já tem alcatrão, já tem tudo. Mas é uma frida que não saiu ainda? Não, já não saiu como. Já estamos bem, já estamos mais velhas, adultas, demais, para tocar em assuntos que não vão agregar em nada na nossa amizade. Estás a perceber? Eu prefiro sempre lembrar das africanas como momentos bons, como o início da Neide Sofia. Então, é um assunto que eu não gostaria mesmo até de falar, até porque não me faz bem. É passado e fica no passado. Muito bem. Vamos suspeitar. Tem mais? Boa tarde, família. Eu sou o Otaviano Mágico. Eu queria saber se é verdade que a Neide Sofia se separou do Fábio porque o Fábio estava a namorar com a sua amiga. Meu Deus. Por favor, não estou aqui para falar. Até porque o Fábio esteve cá e o pessoal relaciona sempre Neide Sofia, Fábio, Fábio, Neide Sofia. Não, não tem nada a ver, graças a Deus nunca namorou com nenhuma amiga minha, até porque respeito o pai da minha filha. É alguém que nós tivemos uma relação muito longa, mas não, foi porque já não dava mesmo, já não tinha como continuar a relação. Então, cada um preferiu seguir o seu caminho. Mas o importante é que tivemos uma filha, fruto da relação que tínhamos no passado. E está tudo bem. Mas não, não aconteceu nada disso. Está tudo bem com a Neide Sofia na chapa quente, porém nós temos uma extensão que atenda ou recusa, onde a minha querida patroa vai comandar. Olá Neide, estás tão linda. Esse laranja caiu-te mesmo assim muito bem. Combina com o teu tom de pele, com este sorriso maravilhoso. E como o João já disse, terminou. E como o João já disse, terminou.